E aí fala galera eu sou o Dark e bora lá para mais um vídeo aqui sensacional para vocês e hoje vou trazer aqui mais um vídeo top é sobre o RetroBat para quem ainda não viu aí o RetroBat aquele vídeo que eu trouxe 128 GB de games grátis né que é um multijogos é uma plataforma aí que você só baixa clica e já inicia sem precisar fazer nada não precisa instalar não precisa fazer nada tá galera ele é auto executável pode ser rodada aí até dentro de um pendrive de um HD externo então é top demais e hoje vou estar trazendo aqui é para tá tirando as dúvidas aí de vocês porque esse sistema ele conta com muito é muito emuladores galera e muitos jogos também ó por exemplo aqui ó em uns olha só a quantidade de emuladores que tem amiga cd é atar todos os atares ó Mega Drive Master PlayStation, Link Quest, GameCube, Game Gear, Mega Drive né Neo Geo, Neo Geo, Neo Geo CD, PS1, PS2, PS3 né Xbox tem tudo aqui galera só que detalhe tem alguns né que não vem jogos né vem os emuladores só que não vem jogos como por exemplo Play 2 que a gente sabe que os jogos já da parte do Play 2 já são um nível assim de tamanho maior do que os comparado com o do Play 1 né Play 2 aí 3, 4 GB, 5 GB né então pode pesar mais do que os 128 GB que já vem ele não vem com jogos do PS2 que é muito simples baixar né jogos agora no PS2 tem um vídeo que eu trouxe aí eu vou deixar o link na descrição do site tesouro é um site ouro que tem jogos aí todos os jogos vem dizer é um ouro é um tesouro é o melhor site do mundo é esse e tá aí na descrição aí tá aí para vocês assistirem lá tem tudo aí vocês podem baixar algum lá então como é que vai funcionar a nada não apareceu não aparece lá a opçãozinha deixa eu iniciar aqui o Retrobate eu cliquei ele já iniciar automático não precisou fazer nada já vem com o sistema todo bonitinho é só clicar e jogar galera não tem mistério de tá abrindo emulador aqui tá configurando nada ele já vem todo pronto no jeito no jeito então iniciou ver que se eu passar né na sequência zinha vai aparecer o Playstation né ó ó o próximo seria o Playstation 2 o Playstation 3 só que isso para no Playstation porque ó o Playstation 2 ele tá sem jogos mas quando eu colocar uma ISO lá dentro da partinha do Playstation 2 ele vai aparecer aqui dentro para você jogar então vamos fechar aqui eu vou fechar aqui eu vou fechar aqui danado ó e o que que acontece eu já baixei aqui uma rum ó que é o Prince of Pass ou até ó renomear aqui renomear Prince of Pass e ver se vai foi Prince of Pass o que é que eu vou fazer baixei a rum tô com a rum aqui né já descompactada em ISO se ela vem aí compactada você descompacta né utilizando aí o WinRAR outro programa e ficou aqui o arquivozinho em ISO né vou copiar vou na parte onde tá aí o Retrobate né você quando descompacta a primeira parte de todos os arquivos que vem ela vai gerar essa pastazinha aqui Retrobate que você clicou é onde tá aí o nosso programa né o nosso multijogos o Retrobate aqui clicou ele já inicia então a gente vai precisar ir na parte é ruim só tem a parte é ruim e vamos pesquisar aí PS2 vou apertar o P ó PS2 ó ver que não tem jogo nenhum vou colar o jogo aqui dentro vamos aguardar aí depois vou colar galera quando eu iniciar o Retrobate como tem um jogo já ele o sistema já reconhece o emulador lá dentro do próprio Retrobate Retrobate olha meu Deus então já tá aí né pronto feito isso eu vou iniciar agora para gente ver o jogo já dentro aí do Retrobate porque quando a gente baixa não vem com esse emulador do playstation 2 é ativo porque tá sem jogo coloquei o jogo aí é só correr para o abraço que o sistema ele já reconhece né que já tem o emulador do playstation 2 e já olha só vamos lá para agora é ver para crer o playstation agora em vez de passar direto já tem agora o dois porque tem um jogo Prince of PS para ó vamos supor aqui playstation você clicou vemos jogos e do lado vem as capinhas ver um vídeozinho de entrada né para você colocar também esse vídeo essa fotozinha você tem que ir ó aqui fica preto ali porque tá sem foto sem vídeo né se a gente for aqui lá na pastazinha do PS2 voltar ó cliquei aqui PS2 né PSX 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 ele vai ter uma pastazinha né como lá no 2 não tem você cria uma pastazinha com o nome imagens e joga dentro cria uma pastazinha com o nome vídeos e joga dentro do jogo e é o jogo específico né que foi aquele lá que a gente mostrou coloca aqui o PS2 uma pastazinha imagem uma pastazinha vídeo joga e aí ele vai reconhecer o sistema vai reconhecer e vai aparecer aqui então playstation 2 ativo dou um clique e aí é só correr para o abraço é só se divertir galera Prince of Persia rodando vai não tem segredo não tem mistério fantástico galera start start vamos entrar ali né na casinha e esse jogo aqui eu jogava no play 2 na TV plana tubo né ela era uma TV plana só que eu tenho ainda tem um para o tubão né mas ainda tem um tubo atrás e ela tem entrada vídeo-componente e a imagem era incrível eu ficava fascinado que o certo mesmo é a gente jogar o play 2 uma TV é antiga né de tubo de plasma de tubo com entrada vídeo-componente aí meu filho você vê o que é vai iniciar e aí meu filho só correr para o abraço né e eu usei os três jogos do Prince of Persia e aí meu filho só correr o abraço né The Sands of Time, o Aroint e o The Two Thrones do Play 2. Eita, que que isso. Era massa demais, velho. O jogão, o jogão. Então é isso aí, galera. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Deixem bastante like, já compartilhem, já se inscrevam, já ativem esse sininho, se ajudam. Se tiver outras dúvidas que vocês estejam aí enfrentando aqui com o Redrobate, né? Esse sistema que eu trouxe, se tiver tendo algum outro problema, pode deixar aí nos comentários que eu vou estar aí atendendo a todos, respondendo e vendo aí a possível solução e trazendo todos os links na descrição de como adicionar, como fazer o do Playstation funcionar também, como adicionar os runs em outros emuladores, como o site Tesouro Ouro, que tem todas as runs pra gente estar adicionando aí do jogo que você queira. Então, tudo isso na descrição. Já deixa o like. Valeu. Falouras!